Música Nem nós estamos aqui, tudo quebrado Mas nós vamos vencer essa partida hoje Nós vamos vencer essa partida agora Porque Deus estará conosco E quem trabalha, Deus ajuda E nós trabalhamos no Natal Nós trabalhamos ano novo Para fazer esse trabalho Para fazer essa apresentação Para esse público aqui no estado de São Paulo Então vamos fazer bonito Cada um sabe jogar Vamos fazer o mais, vamos se doar O mais não tem bola perdida hoje Nós vamos sair daqui a pouquinho Com a vitória daqui Amém Então rapaziada, é isso Vai começar já a partida Entre Lavínia E a Portuguesa do Mato Grosso É, valendo vaga aí Para a semi Então seja o que Deus quiser Boa sorte aos dois times E vamos que vamos Vem aí que tem mais Rapaziada, passou todo mundo De um chance Agora ficou de boa Independente da condição lá atrás Os jogos passados foi Não esquece O jogo que a gente perdeu de mais zero Foi um jogo bom E a gente não gosta de ganhar Não importa Daqui pra frente É a sequência A gente não ganhado Perdendo mais jogo Está tudo muito zerado Entendeu? Eu acho que tinha os caras Mais bichas até de cabeça Que eu vim jogando o lote aí Tá claro Para a gente jogar de volta É igual E a primeira vez Vamos só pontuar os negócios aqui O nosso amigo O Renato Da direita ali Gabriel Gabriel e o Vitor Mas Gabriel não sai Fica na sua Guarda a posição Porque se não As vezes fica O um querendo voltar Aí complica o outro Na esquerda Começa o pau Começar a partida Entre Lavínia contra a Portuguesa Do Mato Grosso Vamos para nós Joga a porra O que é 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 o que E aí, Fernanda! 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 E aí, Fernanda!